Obrigado, nobre deputado. A palavra do deputado Gonzaga Patriota. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes dos três pronunciamentos que eu tenho aqui, vou pedir a vossa excelência dar inclusive divulgação, gostaria de dizer que hoje é um dia que o Brasil tem que olhar para esta casa, a casa do povo brasileiro, porque dentre tantas reformas que já se fez, a Constituição Federal que ajudamos a fazer aqui, principalmente eu que já estou no parlamento há mais de 30 anos, a gente tem que saber que muitas coisas são necessárias, mas que a gente tem que olhar qual a necessidade e como fazer. Eu estava ouvindo o deputado Mauro Pereira falar, na verdade é importante que se faça a reforma da Previdência. A gente sabe que a média de vida cresceu, mas da mesma maneira que eu votei aqui contra o teto, porque entendo que não é o estudante, que não é a pessoa que está doente, que não é o trabalhador que vai pagar a conta ou a dívida que alguém fez, tenha sido o PT ou quem quer que seja, da mesma forma não pode um aposentado, um trabalhador, um policial, um professor pagar a dívida da Previdência Social, não foram eles que fizeram. Por isso, Sr. Presidente, eu quero pedir também aqui para que seja publicado esse pronunciamento que a gente faz de mais de 16 milhões de reais que o governador Paulo Câmara investe lá em Pernambuco, na construção de cisternas, a seca hoje já arrasa não apenas o sertão, mas também o agresso. Tem aqui um pronunciamento que a gente registra que o Erem, Osa Santana de Petrolina, uma escola pública, ela traz a Arielle como aprovada no vestibular de medicina, além de mais cinco alunos aqui, a Luana, em medicina também, na Univás, o Gabriel, Ariel, Juliana e Mateus. Quer dizer, uma escola pública, por isso que a gente vê que as escolas particulares estão vendo já as dificuldades. E registrar, Sr. Presidente, com tristeza o falecimento de uma pessoa muito importante para mim e para a minha família, que é o Elias Príncipe, faleceu no último sábado, dia 4, lá em Serra Talhada, ele é tio da minha esposa, da Roxana Príncipe. Ele é originário lá da tal Apiranga, do distrito de Serra Talhada, lá onde nasceu o Lampião, mas o Elias, ele teve um cuidado muito grande como agricultor, pessoa humilde, de cuidar dos seus filhos. São oito filhos que ele cuidou, o Tadeu, a Fátima, a Ana Maria, Pedro, Ivete, Clene, Giovanni e a Ana Lúcia, Príncipe. Ele cuidou desses meninos, formou esses meninos e hoje funcionários públicos, pessoas que lhes deram 19 netos, dos quais quatro já são advogados, dois médicos, outros estudando. E a gente lamenta, mas seu Elias, que casou-se com 25 anos de idade com a Marielite, que tinha apenas 16, viveu com ela e só com ela 65 anos, constituindo essa família bonita. E ele faleceu aos 90 anos de idade. Eu não pude estar presente lá, mas vou amanhã com a Roxana à missa de sétimo dia e gostaria de dizer das nossas orações para pessoas como seu Elias Príncipe, que fez esse trabalho extraordinário de criar uma família, Padre Luiz Couto. Porque, às vezes, assim, filho de pobre, de agricultor lá do interior do município de Serra Talhada, e o camarada criar oito filhos como ele criou, os filhos criaram 19 netos para ele, mas bisnetos, e a gente não pode deixar de registrar aqui nos anais desta casa, que é a Casa do Povo, e até, senhor presidente, porque já falei nesse pequeno expediente, vou dispensar o tempo que a liderança do meu partido me deu para que os demais deputados possam falar, e no meu lugar vai falar a Janete, talvez o Flavinho, ou outros deputados. Eu quero levar a família do senhor Elias Príncipe, nossos sentimentos, dizer que amanhã, se Deus quiser, estaremos lá, em Serra Talhada, para essa missa, e pedir orações. Senhor Elias, vai lá para o céu, porque ele sabe que aqui na Terra o que ele tinha de fazer, ele já fez. E que possa a sua família continuar com esse grande amor a senhor Elias Príncipe. Muito obrigado.